Obras do mal pegam em crente? O que você me diz? Coloca aqui já já aqui nos comentários. Se obras do mal fizeram alguma porcaria, alguma coisa contra a tua vida, contra a tua saúde, tua família, tua casa, tuas finanças, vai pegar em você? Pega em crente a obra do mal, aquele que confia em Deus, que crê em Deus, que entregou a sua vida a Deus, que entregou a sua vida a Jesus. Quero que tu me conte aqui abaixo nos comentários. Quero saber da sua boca antes de eu te falar e te dar o feedback final. Se obras do mal, ela pega em crente ou não. Mas me conta aí, vai, que eu vou já ler um versículo pra vocês. Bem, eu já passei por muitas experiências na minha vida que eu já contei aqui. Algumas pra vocês, quem me acompanha há muito tempo no canal, sabe que eu tenho muitos vídeos antigos aqui, que eu falo testemunhos e eu vou trazer muito outras experiências espirituais pra vocês saberem aqui. Tá? Então, a palavra de Deus diz, amados, lá em 1 Pedro capítulo 5, que o nosso adversário, Satanás, ele vive ao nosso derredor, procurando, como um leão, né? Procurando a quem possa tragar. O que significa isso, que a Bíblia também diz que o mundo já age no maligno. Os demônios estão soltos por aí em todo lugar, gente. É. Você estar aí agora me assistindo, eu estou agora aqui e tem demônios observando de longe, porque eles não podem tocar em nós. Agora eu vou te dizer por que que eles não podem tocar, por que que eles não podem agir contra a tua vida, e eu vou te dizer, te revelar o segredo aqui, o poder que tu tens que tomar sobre ti para que nem o mal te pegue, para que o mal não te alcance, para que você seja realmente protegido. E nem o demônio, nem uma obra do mal venha te alcançar. Mas antes disso, deixa eu trazer a resposta pra vocês nessa noite. Já deixou aquele joinha aí? Já compartilhou com alguém que também quer muito saber? Pois é, então conta lá pra ela, levando esse vídeo pra ela lá naquele grupo ou lá naquela comunidade, onde tu tiver logado, onde tiver comunicação com alguém. Vamos lá. Eu vou trazer aqui agora, claro e evidente que toda a resposta pra nossa vida está na palavra de Deus. E é isso que eu vou ler agora pra você aqui. Mas antes de ler, eu quero te dizer que obras do mal não peguem crente fiel. É isso aí, gente. Crente fiel, crente que tem compromisso com Deus, o salvo, né? Porque não é só botar a placa lá, eu sou crente, eu vou pro céu, não. É realmente ser crente de veridade. Porque ser crente, evangélico e tudo, né? Até o diabo é crente, gente, tá? Até o diabo é crente. Porque ele acredita mais do que muita gente por aí. Porque ele viveu lá, né? Ele sabe muita coisa. Ele vê muita coisa. Então, até o diabo é crente. Então, mas o salvo em Jesus Cristo, aquele que está se preparando pra ir para o céu, porque aqui não é o lugar dele, ele sabe que ele não é desse mundo, ele está passando só por aqui. Ele está livre de condenações. Ele está livre das obras do mal. Ele é guardado pelo Senhor. Ele é protegido por Deus. E o mal passa por ele. Ele pode até sentir a presença do mal, mas ele não é atingido. Deus o guarda. Deus o protege. Deus é a segurança dele. E onde é que está isso, Elisângela? Me mostra na Bíblia que eu quero ver. Bem, a Bíblia é cheia. Eu poderia te rechear aqui de vários versículos que te mostraria isso. Mas eu vou apenas um pra te ter a certeza do que eu estou te falando. Abra tua Bíblia aí comigo. Romanos capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler só o primeiro e o segundo versículo. Para que tu entendas que na vida de crente fiel, crente que tem compromisso com Deus, praga nenhuma, maldição nenhuma, nenhuma porcaria, nenhuma imundice feita, preparada, seja o que for, não vai pegar e nem pega. Pode ficar tranquilo. Se é fiel a Deus, se adora a Deus, em espírito e em verdade, vive uma vida santa, caça, sem estar se deleitando no pecado e na carne, você está guardadinho pelo Senhor. Fica tranquilo. Então veja só aqui, Romanos capítulo 8 da palavra de Deus, diz bem assim. Agora, guarda bem aí, hein? Agora, pois, já nenhuma condenação, o que é condenação? Parafraseando aqui pra vocês, é maldição. É obras das trevas, é obra do mal, é alguma coisa que vinha pra amaldiçoar e acabar com a vida do ser humano. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, olha só, porque a lei do Espírito da vida, quem é o Espírito da vida? Não sei o Espírito Santo, a presença do Senhor Deus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, você vai entender melhor se você lê o texto todo, porque eu nunca guardo somente um contexto. Eu leio o texto todo para que o contexto realmente venha a fazer eficácia naquela mensagem. Então, lê todo o capítulo 8 para que você entenda o que eu estou dizendo. Para que o Espírito de Deus interprete pra você o que Deus está te falando hoje. Então, vamos lá. Obra de porcaria de tudo quanto é imundície. Eu não vou citar nomes aqui por denominação, religião, nada disso. Porque eu vim falar de Bíblia, da palavra de Deus, que é o que eu creio, o que eu acredito. E eu creio que a maioria que estará aqui acredita e crê no Deus do impossível, na palavra do Senhor. Então, a Bíblia, ela diz que não tem condenação, não tem maldição, não tem obra nenhuma das trevas que venha se levantar. Ah, mas pegaram, cortaram, derramaram para isso, para aquilo, investiram dinheiro naquilo para fazer contra mim. Não interessa. Ah, jogaram terra de cemitério em cima da casa, disso e daquilo. Não interessa. O que fizeram foi tudo em vão. Se fizeram obra na boca do sapo, o sapo vai morrer. Vai acabar. Se botaram lá o nome de alguém, eu sempre digo isso, gente. Se fizeram alguma porcaria. Outro dia, eu tinha um sapo aqui, que nem aparecia sapo por aqui. Tinha um sapo enviado do inferno, que estava colchoando direto. Aí, eu sentia uma presença malia quando aquele sapo colchoava. Do nada. Era todo dia umas seis horas. Quer saber? Eu te repreendo em nome de Jesus. E eu dizia para o meu marido, eu não gosto desse sapo. Eu não sei o porquê. E eu orando umas seis horas. Um dia, eu repreendi. Repreendi todo o mal. E nunca mais aquele sapo apareceu. Desapareceu aquele colcho. Aquela, porque obras das trevas, obra maligna, tem sempre em todo lugar. Porém, no crente que é fiel a Deus. Naquele crente que tem compromisso com Deus. Deus, um mal não pega. Ele pode ouvir. Ele pode até sonhar. Porque quando você sonha com alguma coisa ruim, das trevas, às vezes, é Deus te alertando, crente. Para te orar mais. Para te jejuar mais. Para te ler mais a Bíblia. Para te consagrar. Para que Deus te dê livramento. Então, nada acontece na vida de alguém que serve a Deus em vão. Porque nós também não somos nenhum crente é santinho, não. Ele vive numa constante batalha contra ele mesmo. A sua natureza humana. A sua natureza carnal. Que é ela que nos faz levar ao pecado. Levar à enfermidade, a doenças e muito mais. E o inimigo, que é aquele que eu falei ainda agora para vocês. Que está lá em 1 Pedro, capítulo 5. Que ele fica ao nosso derredor. Pertubando, tentando fazer com que tu peque. Com que tu erre. Com que tu saia da vontade de Deus. Com que tu duvide. Perca a tua fé. Que tu tenha medo, rancor, ira. Tudo que não presta. Para que tu tenha uma brechinha para ele te atingir. E se o crente, ele obedece a Bíblia. A palavra de Deus que diz. Ei, vigia. Ei, crente. Ora mais um pouco. Ei, crente. Leia a Bíblia. Ei, crente. Jejua. Gente, esses são os poderes que Deus nos dá como seres humanos. É buscar a sua face. É adorar a Deus acima de tudo. A Deus. Somente a Deus. Adore a Deus. Somente a Deus. Aquele que criou o céu e a terra. Adore a Deus. Viva uma vida de oração. Não, não precisa. Toda hora está dobrando o joelho, não. Você pode estar dirigindo e orando. Você pode estar lavando uma louça. Varrendo uma casa. Fazendo um sabão. Como vocês fazem comigo no canal. e orando a Deus. Falando com Deus. Deus te fará presente a todo momento. Você se acostumará a conversar todo momento com Deus. Isso é maravilhoso demais. Deus se sente bem. Se sente feliz. Espírito Santo se sente feliz de uma pessoa que está constantemente conversando com Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos reverte com o poder. A palavra de Deus nos mostra em várias partes. Eu vou falar outro dia aqui para vocês. Eu já falei no vídeo. Um vídeo que é uma mensagem. Ela fala dos poderes. Como crente adquirir poder. E um dos pontos que eu posso dar uma pincelada para você é esse. Quanto mais você ora, mais poder você tem. Quanto mais você vigia, mais poder você vai adquirindo. Quanto mais você ama e não odeia e nem guarda mágoa ou falta de perdão. Quanto mais você ama e perdoa, mais poder você tem sobre a sua vida. Amém? Quanto mais você jejua, consagra a sua vida a Deus. Adora a Deus. Gente, tem vezes que eu passo mais de uma hora de louvor, de adoração na minha cozinha. Eu estou cozinhando, lavando uma louça. Eu começo a chorar, falar a língua dos anjos. Adorar a Deus. Quando eu vejo, me dá vontade de dobrar o joelho e adoro o Senhor. Sinto a glória de Deus. E o arrevestimento de poder. Você sente, às vezes, um fogo. Esses dias eu tenho sentido um fogo de Deus sobre os meus ombros. Sobre a minha cabeça. Sobre a minha vida. Porque é a presença do Altíssimo. É a presença de Deus. Quanto mais você ora, fala com Deus, fecha teus olhos. Quanto mais você tira um período de jejuar, consagrar sua vida a Deus. O que vocês querem que eu fale mais aqui no canal? Me digam aí. Querem que eu fale um pouco mais de jejum? Querem que eu fale um pouco mais de adoração? De oração? O que vocês querem? Me coloca aqui nos comentários que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Eu quero que vocês sejam abençoados por Deus. E a maior bênção na vida do crente, da pessoa que crê em Deus, é ter a presença de Deus. É ter a verdadeira paz, o verdadeiro consolo, alegria, prazer no Espírito Santo. Esse é o maior bênção na vida do ser humano. Tá bom? Então, fica tranquilo que se você está bem com Deus, você é uma pessoa que está jejuando, consagrando, orando, buscando, louvando, adorando, caminhando. Fica tranquilo. Apenas abra a tua boca e fala de Jesus. Aonde tu fores, para que Deus alcance as nações, alcance os povos, as pessoas, tua família, teus parentes, teus vizinhos para Cristo. Porque eles também merecem o céu. Tá bom? Então é isso. Todos que estão aí, evangélico, não evangélico, é pra todos, gente. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus é pra todos. Jesus não morreu só pra um grupinho de pessoas, não. Ele morreu por todos nós, tá? Por todos nós. Todos nós merecem o céu, a salvação. E aí vai de nós mesmo nos conscientizar que somente através de Jesus Cristo, nós poderemos chegar ao céu e sermos salvos por Jesus. Tá bom? Então, deixa eu orar por você. Quero fazer uma oração por você. E se você se sente agora com um peso, que sente que alguma coisa foi feita na tua casa, no teu lar, Deus te dá autoridade, crente. Se você tem orado, clamado, jejuado e buscado, Deus te dá poder e autoridade contra o mal. Isso tá lá desde Gênesis. Que o Senhor te deu autoridade, poder para pisar serpentes e escorpiões. Lá primeiro em Marcos capítulo 16, você vê também a palavra do Senhor quando o Senhor te diz que Ele te dá poder e autoridade. Então, use a autoridade que Deus te deu. Repreende o mal e abençoa a tua casa, a tua família, teus filhos. Não fique reclamando se o seu filho é drogado, se a sua filha é isso, é aquilo. Não importa. Põe a sua mão sobre os seus filhos, abençoe ele. Em nome de Jesus, declare vitória, libertação, salvação. Declare felicidade. Jesus, liberta meu filho, abençoa a vida dele, transforma a vida dele. E Deus vai quebrar todas as cadeias e vai abençoar a tua família, a tua casa, o teu lar. Amém? Pai querido, Pai Santo, Rei da Glória, eu te apresento, meu Deus. Esta família, esta casa, Senhor. E em nome de Jesus, meu Pai, toda a potestade, toda a artimanha maléfica das trevas caia por terra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo esta vida, meu Pai. E abençoa esta casa, esta família, que toda a obra do mal seja desfeita e caia por terra agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, a bênção de Deus. Receba a alegria do Espírito Santo. Que o Senhor encha teu coração de paz, de fé, de alegria, de vitória. Creia no poder de Deus, maior que Deus não há. Amém? Deus acima de tudo e todas as coisas. Deus é fiel e cuida das nossas vidas. Basta deixar a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele cuida dos detalhes. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, te guie. E que os anjos do Senhor, como diz lá no Salmo 134, estejam acampados ao seu redor. Fiquem com Deus, a par de Jesus.